Música Inaugurado o novo equipamento de litotripsia da Santa Casa de Jaú. A nova máquina fabricada na Alemanha custou um milhão de reais, investimento feito com recursos próprios da Santa Casa. O equipamento foi comprado em agosto de 2015 e entregue pela fornecedora em janeiro deste ano. Esta máquina realiza a fragmentação de cálculos renais através de ondas eletromagnéticas, mas também pode ser utilizada para outras especialidades, como neurologia e ortopedia. A intenção da Santa Casa é realizar aqui até 250 consultas ao mês. O chefe do setor de litotripsia da Santa Casa de Jaú ressalta que o equipamento é considerado um dos mais modernos do mundo para tratamento de problemas renais. A vantagem dessa máquina é que a gente consegue uma localização melhor do cálculo, ela é muito menos dolorida do que as convencionais, não é que não dói, dói menos, mas ela dói uma quantidade que o paciente consegue suportar bem, é o exame que é relativamente rápido, gira em torno de uma meia hora, 45 minutos, dependendo do tamanho do cálculo, dependendo de como o paciente está suportando. É um grande avanço que a gente tem para o tratamento de cálculos aqui nessa região de Jaú e no interior de São Paulo tem poucos lugares que tem um aparelho como esse. Urologistas da Santa Casa receberam treinamento ministrado por um médico indicado pela própria empresa fabricante do aparelho. Então, inicialmente foi realmente só a apresentação da máquina, como ela funciona, e logo em seguida o treinamento com alguns pacientes que eles fizeram com a minha supervisão. Eles fizeram muito bem os treinamentos, andaram todos muito bons resultados, sem qualquer tipo de efeito adverso. E agora, com os dias que nós temos ainda de treinamento para ir à frente, a gente vai aprimorar a técnica deles no manuseiro dessa máquina, que tem uma tecnologia muito avançada para o tempo da litropesia. Então, assim, é uma máquina que está polivalente, multi-especialidade, mas o carro-chefe é cálculo renal que o tempo já provou a eficiência dela. Além do valor da aquisição da nova máquina, a Santa Casa também investiu 110 mil reais na reforma e na compra de computadores, mobiliários e demais equipamentos para o setor. Tem pouquíssima no interior do estado, tem Ribeirão Preto e Campinas, que eu sei que tem essa máquina. Nós atendemos hoje praticamente 75% do sistema único de saúde. Os pacientes que mais vão usar essa máquina são os pacientes do sistema único de saúde. Em reconhecimento pelos 58 anos de dedicação e serviços prestados ao hospital, o setor levará o nome do médico urologista Luiz Carlos Loureiro Costa. Ele e toda a família se emocionaram com a homenagem. Ficou vaidoso pelo corrido. E a inauguração desse serviço foi uma coisa grandiosa. Há anos que precisava ser remodelada a litropesia. A máquina já estava cansada. Essa nova é uma maravilha. Vai trazer muito benefício para Jaú e para toda a região, naturalmente. Bom pai, um grande abraço. A gente está realmente muito orgulhoso de você, muito feliz. E torcendo para que você continue com essa energia, essa garra que a gente vê todos os dias, como esse homem que não para, que continua até trabalhando. E sempre sendo um grande exemplo para nós e um grande companheiro, uma figura tão fundamental em nossa família. Um grande beijo, um grande abraço, meu querido. O secretário de saúde de Jaú parabenizou a Santa Casa pela melhoria dos serviços prestados à população. É um aparelho fantástico, de última geração, que é Santa Casa. Um trabalho, um empenho, uma dedicação assim que eu acho incrível, conseguiu comprar um aparelho de C para servir toda a população de Jaú e região. Inclusive, a grande população que a Santa Casa serve são os pacientes do Sistema Único de Saúde, do SUS. Então, é um grande ganho para a nossa comunidade, para toda a nossa região, essa conquista. É uma conquista ímpar. A presidente da Câmara Municipal de Jaú e vereadores prestigiaram o evento de inauguração da nova máquina da Santa Casa. Eles ressaltaram a importância do investimento realizado pelo hospital, visando a um melhor atendimento a toda a população. As máquinas que nós tínhamos aqui, a pessoa tinha que bater duas, três vezes a pedra para dissolver. Hoje não. Hoje é uma máquina que você vê, como eu disse para você, você vê na tela do computador a pedra explodindo, a pedra se dissolvendo e sendo eliminada. É uma tecnologia que nós não tínhamos na região. É uma tecnologia de primeiro mundo e que vai atender Jaú e toda a nossa região. A gente fica feliz por isso, que a Santa Casa está inovando, está adquirindo essa máquina, que vai dar um atendimento melhor para a nossa população, para a região nossa. Vai atender o pessoal do SUS, que mais necessita, que mais precisa. Então a gente fica feliz por isso, agradece a diretoria, o corpo clínico da Santa Casa, por essa aquisição. Quem ganha com isso? É a população de Jaú e a população da região nossa. A gente percebe que nossa cidade, tanto em termos da Prefeitura Municipal, como também da Santa Casa, a gente vê eles fazendo um trabalho, reconstruindo, comprando equipamentos, como no caso de hoje, esse equipamento que vai ser muito importante, principalmente aquelas pessoas que já teve cólica de rin, como já tive, saber que é uma máquina nova, uma máquina moderna, que vai facilitar muito mais o trabalho para todos aqueles pacientes, tanto de Jaú como da região. A Santa Casa tem sido trabalhado junto à sua diretoria de uma forma séria, comprometida com esse atendimento de qualidade à população, principalmente por essa parceria que nós, lá na Câmara Municipal, fizemos questão de participar quando foi autorizado esse convênio entre Prefeitura Municipal e Câmara Municipal. Então é mais uma vez uma honra estar aqui presente para fazer parte de mais um momento histórico dessa inauguração.